Boa noite para assustarem, para os irmãos se cumprimentarem mesmo. Boa noite, irmãos! Isso, quando os irmãos se colocarem em pé, nós estaremos orando, pedindo para que Deus continue nos abençoando nesse dia, como Ele já tem feito, que nesse momento aqui nós todos juntos possamos prestar louvor para o nosso Deus, que Ele é digno de receber toda a noção de louvor, toda a nossa oração, toda a honra e toda a glória. Então, que nós possamos juntos, não é só falar de quem está aqui na frente, de quem está trazendo a mensagem, de quem está lá projetando, mas que juntos nós possamos adorar a Deus nesse momento. Vou pedir para o Rubens, aqui do meu lado, iniciar o doutorando. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por nós estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, onde viemos ao Senhor com o propósito de te servir, ao Senhor Jesus, e te ministrar, Senhor Deus, a adoração. Também lhe pedi que o Senhor esteja com o nosso Pai, esteja com os nossos anseios, pois tu conhece, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor Deus. Às vezes aquilo, Senhor Jesus, que nem falamos, o Senhor já conhece, mas quer, Senhor Jesus, sofrimento, quer qualquer angústia, Senhor Jesus, também lhe pedi que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor Deus nos consolando, para que possamos, ó Deus, prestar um pouco do Senhor Jesus agradável a ti, e a Deus, por Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda em pé, nós leremos juntos uma parte do livro lá de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20 a 22. Está projetado aí, para que nós possamos ler uma palavra que Jesus mesmo está dizendo para nós, a igreja. Vamos ler? Eis que sou a porta em pato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele searei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei, e se aceite comigo no meu trono, assim como eu venci, e me aceitei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós possamos estar com os nossos ouvidos, bem abertos. com os nossos ouvidos bem abertos, para ouvir a voz do Senhor. E juntos, continuemos a buscar, porque ele está à porta, batendo, e só vai atrás que nós abrimos. Nós vamos cantar o livro, que fala de vitória, o livro de número 67. Ele venceu, e nós podemos vencer, como ele acabou de nos falar aqui, através do livro de Apocalipse. Apocalipse. Amém. 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 Os irmãos podem se aceitar. Vou chamar o pastor aqui que vai dar as boas-vindas. Depois os irmãos que já têm avisos, já vêm, fiquem aqui no primeiro banco. E depois que o pastor der oportunidade, os irmãos já colaram os avisos. Com isso tudo que era aqui, gente.